Doumo, Hiro desu Tudo bem? Hoje eu queria falar sobre os primeiros passos para aprender língua japonesa Muita gente me pergunta Como dar o primeiro passo, né? Pessoas que já começaram a estudar por conta própria Sempre teve interesse, mas nunca deu o primeiro passo Por onde começar? Com tanta abundância, né? De materiais na internet, livros Por onde começar? De preferência de forma gratuita Não é isso? Porque imagina que se você estivesse em um curso Você não estaria perguntando isso Então também vou passar para vocês alguns conteúdos gratuitos Que eu confio mais Porque querendo ou não, na internet tem muitos materiais Que são apresentados de maneira errada Ou até mesmo incorreta Então vamos lá, sem rodeio Então eu como uma pessoa que fala japonês como primeiro idioma Ensino japonês há mais de 10 anos Já trabalhei como intérprete e tudo mais Já estou fazendo mexanzinha sobre mim Mas para você confiar um pouquinho mais sobre mim Eu gosto de falar sobre o meu currículo, digamos assim Vamos lá, sem mais rodeio Bom, o primeiro passo que eu recomendo você fazer É realmente aprender as letras japonesas, né? O principal é o hiragana No Japão, na verdade, utiliza 5 tipos de letras escrituras Que é o hiragana Que é como fosse o alfabeto dos japoneses Ele é de forma silábica Então não é separado com soante, vogal E apresenta os sons através da junção delas Existe também o katakana Que é a mesma coisa do hiragana Só que utiliza apenas para palavras estrangeiras, né? Então se você for escrever o seu nome Provavelmente vai escrever em katakana Se tiver nome brasileiro, estrangeiro O terceiro seria o kanji Kanji Que é o ideograma de origem chinesa Mas, hoje em dia, os japoneses têm os seus próprios kanjis Digamos assim Evoluíram, ramificaram E quais são os outros dois? É o que você já conhece É o romaji, que chama Esse alfabeto que a gente utiliza Menos cedilha Esse daí bem específico do português E o numeral Esse 1, 2, 3 Que a gente também reconhece Os japoneses também conseguem entender Então a primeira coisa que eu recomendo você fazer Se você tem interesse de aprender japonês É aprender o hiragana As pessoas levam uma semana Três semanas Depende realmente do... Cada um mais ou menos Esse é o ritmo Eu recomendo você não apenas tentar decorar Mas, de fato, tentar utilizar Isso que eu vejo que muita gente acaba errando Em vez de você tentar decorar cada letra Tente utilizar Formar palavras Realmente escrever Até se você se sente mais confortável Escrever uma sentença, uma frase É assim que você começa a aprender Realmente utilizando ele Então, a partir de quando você começar a dominar o hiragana Eu recomendo você realmente começar a entender A língua japonesa em si Dá pra ver que nem uma coisa Termina o hiragana gramática Coisa mais degradê Que tipo de assunto você vai procurar? Você tem que procurar os assuntos mais simples Você pode procurar por JLPT N5 JLPT é o Exame de Proficiência em Língua Japonesa N5, apesar de ter 5 no nome Ele é o nível mais baixo É o nível mais fácil E vai até nível N1 Vai descendo N1 é o mais difícil O mais proficiente Inclusive tem até um vídeo que eu mostro minha nota Quando fui fazer o JLPT nível 1 Enfim, você pode pegar esses assuntos de N5 Você pode procurar por livros também Então você vai ter noção do que estudar no começo Muitos livros Quando estão vendidos pela editora Na Amazon na Vida Eles apresentam o sumário Olha só Então você pode ver esse sumário E ver quais são os assuntos que são ensinados no começo E só seguir Também tem livros gratuitos Como Irodori Do Japan Foundation Só que ele não é Não começa do iniciante Ele começa do básico 1 É engraçado, né? O básico 1 não começa pelo básico 1 Começa iniciante Depois vai pro básico 1 Não recomendo pra você realmente começar do zero Mas é um material Tem muitos materiais também no site do Mario Goto Hiragana, por exemplo Eu recomendo você ajudar por lá Katakana e por aí vai Então você pode tentar pegar esses assuntos por lá também Hoje ainda, enquanto estou gravando esse vídeo Os livros do Mario Goto Os primeiros livros Estão disponíveis gratuitamente pra você acessar Então tem ainda a chance de você conseguir Aprender um pouquinho pelo Mario Goto Caso você queira Também tem cursos Online Que apresentam as suas emendas No caso da gente A gente tem o curso pra JLPT Pra você treinar pra O exame de proficiência, né? O Norioku Shiken Então todos os três cursos que a gente tem O nível 5 Nível 4 E nível 3 A gente vai apresentar a emenda Até pra Os alunos sentirem confiança No que a gente ensina E também Pra provar que a gente está Realmente ensinando Coisa certa E você poder comparar Com até cursos americanos Até no próprio Japão E por aí vai Beleza, estou falando por mim Mas se o curso realmente Se garante Normalmente apresenta a emenda Pra vocês darem uma olhada Então esses são alguns bizus Que dou pra você Pra você saber exatamente O que estudar Beleza? Então em paralelo a isso Se você começar a sentir confiança No Hiragana Depois vai pro Katakana Depois então vai pro Kanji Tem lista de Kanjis Do JLPT Nisimuki Tá lá no site do Kotobá Vou deixar aqui o link também Você pode baixar ele E estudar Estou disponibilizando emenda Material Tudo de graça pra vocês aí Kanji que é um dos É uma das coisas que os estudantes Japonês mais reclamam Kanji Porque realmente é coisa Fora do habitual Da gente Até eu confesso que Quando eu era criança Eu odiava escrever em Kanji Vai Lá na escolinha A professora ensinava Tal Eu Poxa Por que eu estou escrevendo em Kanji Se eu posso escrever em Hiragana Então às vezes eu me achava esperto Por escrever em Hiragana E não utilizar o Kanji Que estava sendo ensinado Pela professora lá E hoje eu reconheço Que isso foi burro da minha parte Porque Kanji é muito bom Ele Enfim Tem muitos benefícios Para a língua japonesa Por exemplo O japonês não utiliza espaço Para separar as letras Então Kanji É uma das maneiras que você Consegue identificar O que está escrito De uma maneira muito mais rápida Porque Utiliza o benefício do símbolo Do símbolo semântico Símbolo que tem significado Enfim Eu olhava as minhas outras colegas Lá do Shogakó Tentando utilizar Kanji Ou até mesmo Kanji avançados Eu ria da cara delas E hoje Enfim Eu sei muita coisa também Mas vejo que poderia ter sido melhor Enfim Por isso eu falo que Não odeio Kanji Kanji é muito bom O que eu recomendo para você É você ter um Certo ritmo De aprendizado Vou tentar aprender Um Kanji Por dia Faça isso Faça rigorosamente Um Kanji por dia Acho que você consegue Utilizar Aplicativo Como aqui Daí você vê Poxa Consigo aprender dois Três por dia E vai levando Vai levando Que você vai longe Eu tenho até um amigo Que ele estuda japonês Por conta própria Ele comprou um livro Em inglês Só para estudar Kanji E ele está indo Bastante longe Obviamente Isso não vai fazer Com que você Saiba japonês Por si Porque você está Aprendendo letras Mas É um caminho legal Por isso que estou falando Que tem que aprender Em paralelo Só isso que eu falei Para você Só os matérias Que eu já apresentei Para você Já conseguem Realmente trilhar Um caminho Bem legal E quando você Começa a sentir Que vale a pena Investir mais Que seus esforços Seu tempo Seus objetivos Começam a ficar Mais relevante Para você Aí talvez Vale a pena Você investir Financeiramente No seu aprendizado Dos japonês Seja curso presencial Professor Professora particular Ou curso online Que eu ensino Dessa forma Eu comparo muito Com quem está Tentando estudar Sozinho Sozinha Imagina você Viajando Se aventurando Num deserto Na natureza Sei lá Você pode trilhar O caminho sozinho Por conta própria Mas Você não vai saber Os bisus Como sobreviver melhor Talvez tenha muita dificuldade Você até pode Até chegar lá No final Mas Talvez seja muito doloroso E muitas dores E esforço Que poderia ser evitado Se você tivesse um guia Um mestre dos magos Com você Realmente só Dando aqueles toques Trilhando com você Dividindo a dor Tirar um pouco do estresse Dessa caminhada Então Quando eu falo Para os meus alunos Sobre o aprendizado japonês Eu comparo Muito com essa jornada Sempre falo No final da aula Sua jornada Do japonês Fluente Então pelo menos Dessa parte Do conteúdo Eu tenho toda a responsabilidade De passar da melhor maneira possível Para os meus alunos E da parte deles A única coisa que eu quero É comprometimento Até porque O idioma Tem muita bagagem cultural Então você tem que falar Quais são as melhores expressões Por que essa é a melhor Se tem outras alternativas Em que contexto é esse Então se realmente O sensei é bom É boa Consegue passar essas coisas E ainda com materiais Nativos Conteúdos que realmente Os japoneses consomem No dia a dia Isso em japonês Se chama Rearia Caso você Seja professor Ou professora de língua japonesa Enfim Então por esse ponto de vista Vale a pena Começar realmente Investir financeiramente Para isso Mas até lá Você pode Experimentar Digamos assim Realmente ver se vale a pena Se vale a pena O esforço Quando você começa A sentir gosto Pelo aprendizado do japonês Até começar a criar Objetivos mais concretos Poxa Eu comecei a aprender japonês Para entender anime Mangá Cultura japonesa Mas agora eu quero Aprender japonês Para ir para o Japão Estudar lá Trabalhar lá Conhecer gente lá Então talvez Comece a criar uma importância Diferente para você Enfim Então resumindo Dica 1 Comece pelo Hiragana Depois comece entendendo Os assuntos Digamos assim Mais simples Você pode ver Essas emendas Online Vou deixar o nosso curso Aqui também Para você olhar A emenda Você pode pegar Pelo sumário Dos livros Como Margotó Também vou deixar O link aqui embaixo Em paralelo a isso Comece pegando Katakana Seu nome provavelmente Vai escrever em Katakana Depois vá para o Kanji Kanji também vou deixar O material gratuito Aqui para você Começar a estudar Dar esses primeiros passos Baixe esses aplicativos Duolingo Anki Sei lá O que você achar melhor Para você começar a aprender A pegar gosto Pelo apresento de japonês E vai até você conseguir ir Quando você começar Achar relevante Talvez valha a pena Dar o próximo grande passo A sua jornada Do japonês fluente Olha Bom Dicas bastante rápido Espero que você tenha gostado Se essa foi a sua primeira vez Aqui no canal Seja bem-vindo Seja bem-vinda Né Yoko Sol Espero que você tenha gostado Se não se inscreveu ainda Se inscreva aí Ative o sininho Isso vai me ajudar bastante Vai me deixar bastante feliz E você Em troca vai receber Muitos conteúdos Massa Sobre língua e cultura Japonesa Te vejo no próximo vídeo Arigatouza Obrigado por assistir E aí E aí E aí Obrigado.